Olá, pessoal! Hoje eu vou dar dicas de fisioterapia em casa para a Bursite no quadril. Meu nome é Elaine, sou fisioterapeuta pós-graduada em Fisiologia do Exercício. Então, deixa seu like no vídeo, aproveite as dicas, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Vamos lá? A Bursite trocantérica, tá? Ou Bursite de quadril. Então, essa bursa, ela tem a função de proteger, né? De amenizar o impacto que o osso e o ligamento vão proporcionar, que, aliás, o músculo e o ligamento proporcionam no osso. Então, ele diminui o impacto, né? E protege o osso e o ligamento que estão passando nessa região. Aqui, ó, essa imagem ilustra bem que a dor, ela começa no quadril, mas ela também pode irradiar para a lateral da perna, tá bom? Porque a Bursite tá bem na região do quadril aqui em cima. E aí, as causas mais prováveis, né? Alguma lesão ou impacto nessa região, ou se a pessoa passa muito tempo com a perna dobrada, ou muito tempo em pé, né? Parada, né? Então, essa bursa, ela começa a sofrer e ela passa a ficar lesionada, né? Que a gente chama de uma inflamação que ocorre na bursa, que a gente denomina de Bursite. Então, aqui os músculos, né? O osso do fêmur, a região toda fica mais, fica dolorida, né? A pessoa sente muita dor bem localizada na região do quadril, na lateral do quadril. Então, a gente pede para evitar dormir de lado, né? Ficar muito na posição de lado, tem que virar, quando você vai dormir, virar para um lado, virar para o outro, porque você vai sentir dor nessa região. Então, é considerado até dormir de barriga para cima, para evitar a compressão da bursa, tá bom? Crioterapia, para amenizar a inflamação, quando estiver na fase mais aguda, né? 30 minutos de gelo na lateral do quadril, para amenizar a inflamação. E após a gente diminuir essa dor, a gente pode começar com alongamento e fortalecimento. Então, eu vou passar para vocês algumas dicas agora, tá bom? Então, pessoal, eu vou passar primeiro uma dica de posicionamento para dormir, tá? Você deve evitar que a compressão do músculo e da posição, quando você vai dormir, que ela fique pressionando a bursa. Então, é ideal você colocar um travesseiro entre as pernas para dormir. E quando você coloca o travesseiro aqui, o seu quadril não desce. Então, quando o seu quadril desce, ele comprime a bursa na lateral. Então, ó, posiciona o travesseiro no meio, e aí o seu quadril fica posicionado e não fica comprimindo a bursa. Então, aqui também é legal você colocar um travesseiro no ombro, e aí você relaxa tanto o membro inferior como o membro superior, para não pressionar as bursas nem de ombro, nem de quadril. Então, aproveitando, né, vamos colocar, dar dicas de ombro também aqui, tá bom? Então, essa é a posição ideal para dormir. Você também deve evitar sentar com a perna cruzada, né? Que a gente sempre senta e cruza a perna. Então, evitar esse posicionamento para evitar que você comprima ainda mais a bursa, tá bom? Outra dica são os fortalecimentos, tá? No momento que você estiver numa fase aguda, você deve evitar fazer o alongamento, porque o alongamento, ele promove a compressão da bursa. Então, vamos deixar o alongamento para quando essa inflamação estiver mais calma, mais recuperada, tá? Então, para a gente fortalecer, você vai deitar de lateral, na posição lateral. E aí, você deixa as pernas dobradas, o seu tornozelo tem que estar um encostadinho no outro. E você vai, não, evitando que você leve o quadril para trás, você vai abrir e fechar a perna, sem deixar o quadril girar para trás. Você não pode deixar o quadril girar. Então, deixa a sua mão aqui atrás da sua lombar e você vai se conscientizar de que você não pode deixar o quadril virar. Então, você vai abrir e fechar a perna até o limite, né, da sua posição de quadril. Não deixa ele virar. Então, vamos fazer três séries de dez, abrindo e fechando a perna. E aqui, a gente vai estar fortalecendo os estabilizadores do quadril, tá? Glúteo máximo, glúteo médio e os rotadores internos. Tá bom? Então, pega bem a região lateral do quadril. Outro exercício é você deixar essa dobrada, estica a de cima na lateral, na lateral do seu corpo. Não deixa ela nem para frente, nem para trás do seu quadril. A sua perna tem que estar na direção do seu corpo, tá bom? E aí, você vai abrir e fechar devagar. Também podemos fazer três séries de dez. Aqui também, você não deve elevar muito para não mexer nessa posição de quadril, tá? Não deve comprimir tanto essa região. Então, você vai abrir até essa altura, né? E descer. Não abre mais do que isso. Até aqui e desce. Sobe e desce. A gente pode fazer tanto o isométrico, né? Você pode abrir e contar até dez. Que aí você não fica pressionando a articulação. Você faz um exercício isométrico sem prejudicar a inflamação, tá? Então, quando a gente está com a bolsa mais inflamada, o ideal é a gente fazer a isometria. E aí, após essa inflamação ser curada, você já pode fazer o isotônico abrindo e fechando, tá? Três séries de dez. E se for fazer a isometria, você conta até dez aqui em cima e relaxa. E aí, você vai fazer dez séries de dez segundos, tá bom? Outro exercício para fortalecer os estabilizadores do quadril, a gente vai fazer a ponte, tá? Elevação do quadril e ativando ainda mais os abdutoras, a gente vai colocar um elástico aqui. Eu coloquei uma terabande. Se não tiver uma terabande, você pode colocar uma calça leg. Pra quem já viu meus vídeos, sabe que funciona. Então, eu coloquei um elástico aqui. A gente vai elevar o quadril e abrir a perna ao mesmo tempo, tá? Vamos contar até dez. Então, dez segundos aqui. Fecha a perna devagar e desce. Dez vezes de dez segundos, tá? Sobe o quadril e abre a perna. Então, são dois exercícios ao mesmo tempo. A gente tá fortalecendo lombar, glúteo e os abdutores de quadril, tá? Então, isso é bem eficiente pra amenizar essa inflamação. Legal? Relaxe. Pra fortalecer a região lateral, a gente também pode fazer exercício em pé. Você vai abrir e fechar a perna. Três séries de dez, tá? Vamos fortalecer a região lateral. Quando você fortalece o músculo, você evita que ele comprima ainda mais a bursa. Tá bom? E aí, pra trás e pra frente. Fortalecendo o glúteo. Pra também estabilizar o quadril. Então, três séries de dez. Pra trás. Três séries de dez repetições na lateral. Ok? Deixa a sua coluna bem reta. Movimenta só o quadril. Fortalecer a panturrilha também é importante pra você proteger a articulação. Então, posiciona os pés nas laterais do quadril e vai subir. Conta até dois. Desce. Devagar. Um, dois. Desce devagar. Um, dois. Desce devagar. Fortalecendo a panturrilha também. Também estabiliza o quadril, ok? E aí, pessoal, após você sentir que a inflamação melhorou, você já não tá mais sentindo dor, você pode começar a fazer o alongamento dessa região lateral, tá? Então, você pode sentar, coluna ereta, estica a perna contrária e essa você vai puxar a perna lateral do seu corpo, tá? Você vai alongar o músculo tensor da face alata. E aí, com esse alongamento, você também vai evitar que ele continue comprimindo a bursa, tá? Então, o melhor alongamento, você evita a compressão da bursa e evita a nova inflamação. Tá bom? Aqui a posição tá ruim pra vocês, mas essas são as dicas mais importantes pra amenizar a inflamação. E após que ela estiver curada, você também continue o alongamento pra evitar que ela volte a surgir. Legal? Espero que gostem, aproveitem, compartilhem com seus amigos.